Milícia da BAC na comunidade do TCP na Baixada Fluminense e vamos contar como foi. Papo que rola que os milicianos da Jaqueira estão investindo para retomar uma comunidade perdida pelo Flamengo, chefão do TCP no Barro Vermelho. Ontem, um bonde dos milicianos entraram no Morro do Sossego e Pantanal, duas comunidades que o Flamengo tinha parceria com os milicianos. Entretanto, aconteceu uma desavença e ele foi lá e tomou tudo para ele. Os milicianos sabem que os chefes Flamengo e Corinthians, apesar de serem sócios do Peixão do Complexo de Israel, investem muito pouco na contenção do Pantanal e Sossego. Existem relatos que os funcionários do Flamengo recebem só R$ 200 por semana para fazer a contenção do Pantanal, mesmo a localidade gerar milhares de reais com extorções e bocas do Barro Vermelho. Os milicianos avisaram que não irão recuar contra o Flamengo e novas invasões poderá acontecer nos próximos dias, na intenção de retomar por completo a comunidade do Pantanal. E segundo o entendimento deles, trazer a paz para aquela região, proibindo bocas e ação dos 155 na região do Gramacho até Belfort Roxo.